Agora aqui na Avenida do Estado, Francisco Mesquita, sentido Santo André, sentido São Paulo, tá aí ó, dá pra acreditar, pneu, 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 é, a gente fala em dengue, e aqui na Vila Prudente tem pneu, 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 e isso é um ponto viciado de pneu, porque hora ou outra, há anos se descarta pneu aqui ó, tem água aí dentro? Tem, tem água parada ali? Tem. E aí vamos combater dengue? De que jeito vamos combater dengue aqui na Vila Prudente? É pouca vergonha, o prefeito Bruno Covas não aceita esse tipo de coisa, a população não quer correr esse risco. Chega, chega da velha política, chega da política velha aqui na Vila Prudente. Assim não dá. Muda a Vila Prudente.